Olá, cidadão joseense que sintoniza a TV Câmara em todos os cantos da cidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma sessão plenária da Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Esta será a 64ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª Legislatura de Vereadores. E a partir de agora, você acompanha as transmissões da TV Câmara de São José dos Campos aqui no site da Câmara Municipal e também através da operadora de TV por assinatura, a NET. A NET oferece serviço aos moradores de São José dos Campos e atinge cerca de 70% do município. Todos têm acesso à TV Câmara de São José dos Campos no canal 17, no sinal digital, ou no canal 29, analógico. Durante toda a transmissão pela TV, a equipe de comunicação da TV Câmara está online em nossa página no Facebook, publicando fotografias e informações sobre tudo o que acontece durante a sessão. É só entrar na nossa página no Facebook, facebook.com.br.câmara.sjc e você pode comentar, tirar suas dúvidas, compartilhar com os amigos suas impressões sobre o trabalho do Legislativo Municipal. O que a TV Câmara de São José dos Campos, o que a Câmara Municipal quer é interatividade total com o cidadão. Já o cidadão interessado nas videoreportagens ou nos programas produzidos pela equipe da TV Câmara, você pode acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com.br.câmara.sjc Lá você encontra as sessões plenárias anteriores, as sessões solenes, as audiências da Comissão da Verdade e também acompanha os programas produzidos aqui pela TV Câmara, como o programa Cidade em Foco ou Semana Legislativa. Tudo isso à sua disposição também no YouTube para você assistir no momento que melhor lhe convier. Como você já sabe, a Câmara de São José dos Campos se reúne às terças e quintas-feiras a partir das cinco e meia da tarde para deliberar sobre os assuntos definidos em pauta. Nas sessões ordinárias de terça-feira são votados requerimentos, indicações e moções. Também às terças-feiras acontece o tradicional pinga-fogo. Os vereadores se revezam nos microfones da Câmara Municipal e têm cinco minutos para falar, discursar sobre qualquer assunto de interesse do município ou da sociedade em geral. É opinião individual dos vereadores ou até mesmo dos partidos no já tradicional pinga-fogo às terças-feiras. Você também já sabe que as sessões de Câmara são abertas ao público e o cidadão joseense pode e deve comparecer pessoalmente aqui no Palácio Juscelino Kubitschek na rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, número 33, na Vila Santa Luzia. Quem nos acompanha pela TV ou aqui no site da Câmara Municipal também pode interagir conosco pela internet. Como eu disse, a Diretoria de Comunicação da Câmara oferece todos os meios disponíveis na rede mundial. Através do site da Câmara você pode acompanhar as principais notícias do Legislativo Municipal e ainda curtir e compartilhar todas as informações através das redes sociais. A Câmara de São José dos Campos tem página no Facebook, no Twitter, no Youtube, além do próprio site da Câmara Municipal, tudo interligado para você poder compartilhar, comentar, participar e interagir conosco. Olha, a Câmara de São José dos Campos está realizando a Comissão da Verdade em nossa cidade. Uma comissão de vereadores tem realizado audiências públicas, as chamadas oitivas de pessoas que viveram o período da ditadura no Brasil entre 1964 e 1985. A primeira audiência pública, os idos de 1964 em São José dos Campos. A última audiência pública, a segunda audiência pública, a realizada na semana passada, colheu depoimentos sobre os atos da ditadura durante o ano de 1964 no ITA, o Instituto Tecnológico Aeroespacial que é ligado ao CTA. E os alunos do ITA, vários alunos do ITA foram perseguidos e desligados da instituição no ano de 1964. A segunda audiência foi emocionante e trouxe informações e dados importantes sobre aquele período em nossa cidade. Acompanhe uma reportagem especial, um boletim da Comissão da Verdade, professor Bical Gartenkraut. A Comissão da Verdade, professor Bical Gartenkraut, realizou esta semana a segunda audiência pública para colher relatos sobre os idos de 1964 no ITA. Naquele período, alunos e professores do Instituto Técnico Aeroespacial, ligado ao CTA, Centro Técnico Aeroespacial do Ministério da Aeronáutica, foram perseguidos e desligados da instituição. Reitores foram substituídos sob suspeita de ligações com o movimento comunista, sem que as denúncias fossem comprovadas. Os depoentes se revezaram recordando a época em que ainda alunos enfrentaram as dificuldades impostas logo após o golpe de 1964 e como foram suas vidas depois do desligamento do Instituto. Tudo que está sendo falado, sobretudo pelo querido professor Cecchini, está voltado para os acontecimentos no ITA e em São José dos Campos. O que eu vou falar é o que acontecia com aqueles que tinham sido desligados do ITA e que, de alguma maneira, tinham que viver a sua vida. E eu me enquadro na classe dos privilegiados. Por quê? Porque eu pude, graças ao heroísmo quase do professor Otávio Cantanhede, de ter permitido a nossa entrada na Universidade Federal Fluminense, na Escola de Geri, eu pude terminar, perdi um ano, por causa da coisa do ITA. Mas o que aconteceu depois? Depuseram nessa audiência os ex-alunos de 1964, além do ex-reitor professor Marco Antônio Guglielmo Cecchini, o ex-aluno de 1965, Mário Tocoro, e o ex-aluno Armando Milione, que trabalhou com o professor Mikael Gartenkraut, patrono dessa comissão, no resgate e no reconhecimento pelo ITA dos ex-alunos de 1964, que receberam em 2003 seus diplomas. Eu fui para o Rio de Janeiro conhecer estes senhores. Eu brinco que a expressão Ezequiel, Esmanhoto, Farias e Tocoro eram, para mim, como aluno do ITA, uma espécie de MMDC. Porque esses quatro nomes, não fui eu que inventei essa expressão, esses quatro nomes eram repetidos na cultura oral dos alunos do ITA como símbolo. Voltamos ao Plenário Mário Shows. Você acompanhou aí mais um boletim da Comissão da Verdade. E para você que ainda não viu, não assistiu a nenhuma das audiências da Comissão da Verdade, elas estão na nossa programação. Elas são reapresentadas dentro da programação da TV Câmara, mas também estão disponíveis na página da Câmara Municipal no YouTube. Se você quiser ver a primeira audiência pública, que tratou dos idos de 1964 em São José dos Campos, e os depoimentos individualmente, além da segunda audiência pública, que você acabou de acompanhar, esse resumo sobre os idos de 1964 no ITA, tudo está disponível na página do YouTube da Câmara Municipal, youtube.com.br. A próxima audiência da Comissão da Verdade está marcada pela próxima quarta-feira, dia 6 de novembro, e será transmitida ao vivo aqui na TV Câmara. Fique atento à nossa programação para ter mais informações. Olha, daqui a pouquinho terá início a 64ª sessão ordinária, a sessão desta terça-feira. Como você sabe, não há projetos em votação nas sessões de terça-feira, são apenas requerimentos, indicações, emoções. A expectativa maior é pela participação dos vereadores no tradicional pinga-fogo. Convoco o senhor secretário, vereador Dilermano Dier, para fazer a verificação de presença. Senhora Presidente, estão presentes os seguintes vereadores. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 64ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa, da 16ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns minutos para verificação da pauta. Passaremos, reaberta a presente sessão, com a palavra a vereadora Renata Paiva. Estamos aguardando. Com a palavra, vereador Calazans Camargo. Professor. Boa noite, senhora Presidente, companheiros vereadores, funcionários da casa, imprensa, público presente, você que nos assiste pela TV Câmara. Eu queria trazer uma mensagem. Amanhã, nós teremos aqui na Câmara, ainda em comemoração, eventos comemorativos ainda ao Dia do Servidor, que foi ontem, dia 28. Nós teremos, então, na quarta-feira, dia 30, bate-papo, mod estilo, às 15h30, aqui no auditório Mário Covas, com a Juliana Frigi. E é um evento aí que, para quem se preocupa com a sua imagem, orientando, orientações, aberto para homens e mulheres. Então, a partir das 15h30. Também amanhã, uma peça de teatro, com Eric Garcia. O Eric aqui, funcionário, a Juliana e o Eric são funcionários da TV Câmara, são servidores aqui da TV Câmara. e será aqui o espetáculo Caixeiro da Taverna. Eventos gratuitos. Esse evento é, a partir das 14h, esse teatro. Será aqui no plenário, plenário da Câmara. Então, todos estão convidados, você que nos assiste, munícipe, os funcionários da casa, funcionários públicos, todos estão convidados. Queria também aproveitar, senhora presidente, para parabenizar a nossa cidade, São José dos Campos, pela conquista do vice-campeonato Jogos Abertos do Interior. Por pouco não fomos campeões em Mogi das Cruzes. São José dos Campos, que é uma cidade bastante diferenciada no que diz respeito às políticas de esporte, para o esporte de alto rendimento, e, paralelamente, também, os esportes de iniciação esportiva, atividades físicas. Temos vários programas aqui na cidade. E essa conquista do vice-campeonato Jogos Abertos em Mogi das Cruzes foi muito importante para a cidade, a cidade que acabou de conquistar a vaga, conquistar a posição como sede no voto para sediar os Jogos Abertos do ano 2015. Mais uma importante conquista, São José, há anos, que está ali entre as cinco primeiras colocadas dos Jogos Abertos do Interior. Um evento que tem centenas de cidades do estado de São Paulo participando, milhares de atletas. É o maior evento esportivo da América do Sul. Então, parabéns a São José dos Campos, a Prefeitura Municipal, Secretaria de Esportes, Secretário João Bosco, toda a sua equipe. Todos os atletas da cidade, todos os atletas que representaram o nosso município nos Jogos Abertos. Obrigado. Questão de ordem, vereador Tanhão Dutra, já convoco no Pinga Fogo a vereadora Renata Paiva para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhora presidente, vereadores e vereadoras, público presente, imprensa. Senhora presidente, só também para estar reforçando o convite feito pelo nobre vereador Calazans, está aqui o convite que passou para estar vindo aqui participar da palestra e também participada do teatro feito pelo nosso querido artista, o Emanuel, que fez um bom trabalho, fez uma boa representação lá para os trabalhadores da usina recentemente com os trabalhadores. Então, eu queria cumprimentar lá na Urbã, no Terrão de Ouro, e cumprimentar esse convite do vereador Calazans, que vai ser no dia 30 de outubro, às 15h30 aqui, com a nossa querida Bate-Papo, com a Ju Fris, e seria muito importante que todo mundo viesse participar, a população de São José dos Campos, e depois participar também desse teatro, que é importante essa cultura para São José dos Campos e do nosso país. Mas também, senhor presidente, eu gostaria de dizer que no dia de hoje, na parte da manhã, inclusive na parte da tarde também, vai continuar amanhã uma audiência pública que está acontecendo lá no Colinas, com a participação de vários arquitetos daqui de São José, também veio da Colômbia, de Medellín, um arquiteto que fez lá um projeto de mobilidade urbana muito importante naquela cidade. No dia de hoje, ele deu palestra também, e foi um evento maravilhoso. Teve presente lá o senhor prefeito, Carinho de Almeida, e também o secretário de transporte, e o vereador Ciborg, e demais companheiros que estavam lá presentes, a vereadora Juliana Fraga, teve presente também nesse evento, que é muito importante para a cidade. Com certeza, vai ser bom para o povo da nossa cidade, e principalmente para a mobilidade urbana. Com a palavra, a vereadora Renata Paiva, registrar aqui a presença do secretário de administração, Paulo Rogério, e também do Marcelo, que é da Secretaria de Governo. Com a palavra. Boa noite a todos, colegas vereadores, vereadoras, mesa que dirige os trabalhos dessa noite, funcionários dessa casa, público aqui presente, secretário Paulo Rogério, assessor do governo, Marcelo, amigos e amigas. O que me traz aqui essa tribuna hoje é para falar de um assunto de extrema importância. A ONU tem declarado que, infelizmente, a próxima crise que o mundo vai enfrentar é a crise da água. A água será a próxima economia do mundo, infinitamente maior do que o petróleo. Nós sabemos que países da Europa, do Oriente Médio, já vivem hoje a crise da falta da água. E aqui, bem pertinho de nós, já não é diferente. Temos muitas regiões no Brasil que passam por isso hoje. e aqui, a menos de 200 quilômetros de distância, região de Campinas, Piracicaba, hoje, as indústrias estão sendo proibidas de se instalar por falta de água. Por quê? Porque cedem cerca de 50% da sua capacidade de água através do sistema cantareira para atender a grande São Paulo. e hoje volta o governo do Estado de São Paulo. Essa discussão já ocorreu há cerca de quatro anos atrás e todos os vereadores dessa casa, toda a região do Vale do Paraíba, através de uma grande mobilização, inclusive com a ajuda do Rio de Janeiro, criou uma grande resistência contrária à transposição das águas do Rio Paraíba do Sul para atender à macro-metrópole paulista. O que significa isso? Cerca de 30 milhões de pessoas que hoje vivem uma grande crise de água. Segundo dados oficiais da Sabesp, até 2016, a grande São Paulo e a macro-metrópole já vivem uma grande crise inclusive do abastecimento humano. E esse estudo contratado por uma empresa chamada Cobrap, que o governo do Estado contratou a questão de quatro anos atrás, cinco anos atrás, buscou diversas alternativas de mananciais que poderiam atender à demanda que a macro-metrópole paulista precisa, não só por alguns anos, mas até 2035, até que, durante esse período, pudessem fazer uma gestão melhor dos recursos hídricos com relação às perdas, que hoje a perda de água na grande São Paulo é de 30%, segundo dados da Sabesp também, a questão do reuso, da despoluição, enfim, do uso racional da água, que, infelizmente, até hoje, São Paulo quis crescer, 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 e não pensou nessa questão tão importante que é vital e fundamental para a sobrevivência de todos nós. Porém, em nenhum momento nesses estudos que foram realizados e que foi apresentado para nós em São Paulo na quarta-feira passada, através do secretário de Estado de Recursos Hídricos, Edson Geriboni, que foi a apresentação final desses estudos, em nenhum momento foi considerado que hoje nós já temos aqui no Rio Paraíba do Sul a maior transposição do Brasil. Todos os dias nós cedemos para o Rio de Janeiro 160 metros cúbicos por segundo. São dois terços das águas do Rio Paraíba, que vão para a região fluminense do Estado do Rio e para o Rio de Janeiro, que dependem única e exclusivamente das águas do Rio Paraíba para sobreviver. Hoje, o Rio Paraíba atende cerca de 14 milhões e meio de pessoas, que é Vale do Paraíba, parte de Minas e toda a região do Rio de Janeiro. O Rio Guandu, que é o rio que recebe as águas do Rio Paraíba, ele foi construído, ele foi artificialmente construído para recepcionar as águas do Rio Paraíba do Sul. como nós aqui do Vale do Paraíba, uma região pujante, uma região que vai receber e tem recebido inúmeros vetores, tanto da iniciativa pública quanto privada, que depende da água até do ponto de vista estratégico para garantir a sustentabilidade de toda essa região. Vai ceder água para atender mais 30 milhões de pessoas. Isso seria, sem dúvida nenhuma, condenar a nossa região por esse passivo histórico de décadas, pela falta de planejamento de todas essas regiões que formam hoje a macro metrópole paulista. E nós pagaríamos sozinho a conta. Nós estaríamos aí, com certeza, deixando um legado para os nossos filhos e para as futuras gerações de uma região condenada. E se o governo do Estado de São Paulo, que, diante da apresentação que eu assisti na quarta-feira passada, representando essa casa, dizendo que ele teria outras alternativas, como buscar, por exemplo, no Vale do Ribeira do Iguape, que é uma região rica do Estado em recursos hídricos, porém, uma região muito pobre do ponto de vista econômico, uma região que precisa de uma contrapartida e que teria condições de atender essa demanda, não só até 2035, mas muito mais do que isso. Porém, custaria para os cofres públicos do governo do Estado de São Paulo obras de engenharia num montante muito maior do que simplesmente puxar dois braços no Jaguari e no Guararema, como está sendo proposto pelo governo do Estado de São Paulo. Aqui tem 15 quilômetros, ali tem 23 quilômetros, e resolveria todo o problema desses 30 milhões de pessoas. Com certeza. com isso, nós estamos novamente enfrentando uma grande batalha. Para isso, nós precisaremos novamente contar com a ajuda de todos, envolver toda a sociedade civil organizada, toda a classe política da região, da Baixada Fluminense. Tivemos na semana passada já uma audiência pública em Barra Mansa, já envolvemos o Ministério Público Federal, estaremos semana que vem em Resende, em Volta Redonda, porque nós precisamos trazer agora os nossos irmãos cariocas para essa batalha também, fortalecendo essa nossa aliança contra a transposição do Rio Paraíba do Sul, até porque não é simplesmente negar a água para os nossos irmãos paulistas, mas o governo do Estado de São Paulo tem outras opções. É claro que ele não quer ir buscar água lá no Vale do Ribeira do Iguape, subindo a Serra a 700 metros de altitude, no São Lourenço, ou no Juquiá, que são 300 metros de altitude, cerca de 200 quilômetros, que seriam obras de engenharia de um valor muito elevado, mas que teria condição de atender toda essa demanda do que sacrificar e condenar a nossa região, como hoje Campinas, Piracicaba, está realmente condenada. Estivemos com o representante do PCJ, que é dessas regiões, eles estão assim, sem palavras, eles não sabem mais o que fazer, porque hoje eles cedem cerca de 50% da sua capacidade, 30 metros cúbicos por segundo para o sistema cantareira, e nós já atendemos o Rio de Janeiro com 160 metros cúbicos por segundo. Portanto, nós não temos essa contribuição, essa capacidade contributiva que o governo do Estado quer demonstrar que o Vale do Paraíba tem, sem fazer impacto social, sem fazer os impactos ambientais, os impactos econômicos que nós sofreríamos também. Além de que, como compensação o governo do Estado propõe saneamento, saneamento é obrigação, está na lei. Segundo, como regularização uma grande represa em Monteiro Lobato, o que acabaria com aquela região toda, comprometendo, inclusive, aqui, a nossa região do Buquirinha, dos Freitas e a SP50. Então, seria um absurdo nós permitirmos que isso aconteça, sem que haja uma discussão madura envolvendo todos os atores que estão envolvidos nessa discussão. Por isso, eu quero aqui hoje convidar e, ao mesmo tempo, convocar, porque eu tenho certeza que essa luta é de todos nós, que possamos realmente levar essa mensagem por todas as áreas das quais nós atuamos, fazendo aí uma grande mobilização, conscientizando as pessoas, informando as pessoas da gravidade dessa questão e que nós não vamos permitir que o nosso governador, que também é aqui do Vale do Paraíba, permita que isso aconteça com a nossa região. Por isso, eu quero aqui pedir a todos que realmente participem dessa luta. Sexta-feira, nós estaremos em Guarate, em Guetá, na região metropolitana, na reunião com os prefeitos, com os vereadores, demonstrando toda essa nossa preocupação, envolvendo também a região metropolitana, todo o parlamento, todo o executivo, envolvendo todos os deputados federais e estaduais, para que também se unam a essa causa e levantem essa bandeira contrária à transposição do Rio Paraíba do Sul. Nos próximos dias, eu estarei passando para vocês os estudos, a apresentação final dos estudos com a alternativa do Rio Paraíba do Sul, que segundo o entendimento do governo do Estado de São Paulo, é a mais viável, que só não aconteceu ainda porque houve resistência dessa região. E nós vamos continuar resistindo, sim, dessa vez, muito mais fortalecidos e muito mais unidos. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Rogério Ciborgue, no Pinga Fogo, e vou ceder aqui para a questão de ordem, o vereador Juvenil Silvério. Agradeço ao vereador Ciborgue por ter cedido o seu tempo. Eu quero só solicitar, já de antemão, um minuto de silêncio ao final da sessão por Laurinda Gavoli, ela que é mãe do deputado federal, Emmanuel Fernandes, a ela e a sua família, nossas condolências. Senhora Presidente, venho aqui para comentar um fato lamentável que hoje aconteceu. eu fui solicitado por munícipes que estiveram até a Secretaria de Habitação e, paz, meus senhores, os fiscais, aquelas pessoas que vão até as obras para poder ver se está certo e dar o Habits, não estão indo porque estão sem contrato de veículo lá na Secretaria. então é preciso que a mesa diretora faça um encaminhamento, faça aí um requerimento solicitando a administração pública que agilize o processo de contratação de veículos para que os fiscais, os engenheiros, possam ir até as obras, verificar a construção efetiva daquela obra e, então, liberar o Habits para os nossos munícipes. Mas, colaborando com a fala da vereadora que me antecedeu na tribuna, na próxima sexta-feira teremos em Guaratinguetá uma reunião da frente parlamentar dos vereadores da região metropolitana e um dos temas a ser discutido realmente é a transposição do Rio Paraíba. Então, a sua fala é muito feliz e vai ter, com certeza, nesse dia, esse tema muito bem representado e muito bem discutido. Vamos levar aí às autoridades as nossas observações em relação à transposição do Rio Paraíba. E também, falando um pouco de meio ambiente, eu quero falar do nosso aterro sanitário. Todos os dias eu passo em frente ao aterro sanitário. Três a quatro vezes por dia. E, olha, eu só consigo enxergar o lixo chegando, aumentando, aumentando e aumentando e eu não estou ainda sabendo, se alguém tiver informação, por favor, possa me ajudar. qual vai ser a solução para o lixo do município nos próximos anos. Eu sei que a vereadora Dulce Rita e a vereadora Renata Paiva estiveram conhecendo novas tecnologias e é muito importante que isso seja apressada, porque o nosso aterro sanitário, ele está com a vida útil muito estreita e com certeza teremos dificuldades nos anos futuros. Eu sei que o Ciborg também tem bastante a acrescentar nesse tema. Fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Rogério Ciborg por cinco minutos. Nobre presidente, demais vereadores, público presente, imprensa, secretários, boa noite. hoje, dia 29 de outubro, nobre vereadora Juliana e professora, hoje é o Dia Nacional do Livro. No dia 29 de outubro, comemoramos o Dia Nacional do Livro, uma homenagem à fundação da Biblioteca Nacional em 1810. O livro é um meio muito importante para adquirir conhecimento e contribuir com o desenvolvimento da nossa linguagem e escrita. Não se trata apenas do livro, e sim de toda uma história que remete às origens da humanidade, da cultura e da escrita. A prática da leitura, apesar de ser pouco cultivada, seja por falta de incentivos às editoras, aos escritores, seja pela pura falta de interesse da comunidade, ou por qualquer outro motivo que se possa elencar, hoje é acessível uma grande parcela da população, inclusive. Temos o privilégio de vivenciar uma transformação na história do mundo, de ler e escrever. Estamos num período de transição entre o livro físico e digital. Novos formatos de leitura surgirão grandes discussões sobre a permanência do papel e futura prevalência dos meios digitais marcam os debates sobre como o livro será lido em algumas décadas e como é atualmente. Dados da última pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, realizada em 2012, feita pela Fundação ProLivro e pelo IBOP, apontam que o país tem 50% da população brasileira acima de 5 anos, considerada leitora. E ainda que o brasileiro leia em média um único livro por ano. Ou seja, na teoria, passamos 365 dias, 12 meses, 52 semanas, 8.760 horas, milhares de minutos e milhões de segundos abraçados a um único livro. Há uma única história e há um único autor. É preciso reverter essa situação de forma a viabilizar mais espaços para que os alunos apresentem suas ideias de obras lidas, conscientizar os alunos de que a leitura deve ser algo diário e indispensável, assim como beber água, praticar esportes, academias, entre outras atividades. implantar mais bibliotecas, criar projetos sobre leitura. E, além disso, os pais devem realizar leitura junto com os filhos, para que esses vejam a prática como algo que faz parte da sua rotina. E, assim, tome o gosto pela mesma. A educação e a qualidade estão ligadas diretamente à leitura. Alunos e pessoas em geral, afinal, quem tem o hábito de ler torna-se uma pessoa mais instruída, informada a diversos temas e conhecimento nunca se retirará isso da nossa vida. nobre presidente, gostaria também de falar e parabenizar a vossa excelência que hoje esteve presente conosco no Seminário Nacional de Mobilidade Urbana, que está acontecendo em nossa cidade no dia de hoje e amanhã. Quero aqui parabenizar a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos em nome do senhor presidente, senhor Carlos Vilhena, pela iniciativa. Mobilidade Urbana é um fator essencial para todas as atividades urbanas e, como tal, pode influenciar benéfica ou prejudical as pessoas, as atividades econômicas e até regiões inteiras de uma cidade, pois as condições de mobilidade são afetadas diretamente pelo espaço urbano em funções das suas vias, calçadas, das redes regulares de transportes urbanos, do preço e da qualidade de seus serviços. Este conjunto de fatores tem sido alvo de debate em todo o mundo, inclusive aqui em nossa cidade, que está sediando esse seminário. Quero também deixar claro que hoje foi debatido melhorias em espaço público, opções de transporte coletivo para os cidadãos, como teleféricos e sistema de metrô. Devemos ter como proposta não somente a mobilidade urbana, e sim a mobilidade urbana sustentável, como proposta de uma nova cultura que promova a utilização dos espaços públicos, priorizando o serviço de transporte coletivo diferenciado com qualidade. Ônibus limpos, metrôs, trens, bondes modernos, VLTs, com integração e aí um número de novo e aí um Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto